Fala pessoal, tranquilo? Manchester aqui, Feliz Natal 25 de Dezembro Hoje, converteu-se aí o presente do Idacabão, então o carvão que você juntou, né, guardou, bonito parabéns, e aí a sessão de recompensa você ganhou a primeira, é a do Cavaleiro, a segunda é a do Quebrando o Trono os prints são aleatórios de algum lugar que alguém mandou que eu mesmo esqueci de tirar a print mas é isso aí, primeiro lugar Feliz Natal, espero que tenha sido tudo certo na sua casa aí, e vamos que vamos rapaziada, eu tô trazendo um vídeo curtinho aqui pra vocês hoje de abertura, eu abri 5 cristalzinhos daqueles de 15, né, que acabei recebendo, e vou abrir 11 cristais do superior, que é aquele de 300 unidades, como se fosse 3.300 unidades e já veja que não vale a pena esta bosta mas a gente faz isso por quê? Porque a gente é viciado entendeu? Então enfim, rapaziada importante sobre isso, se você não tá sabendo do evento de presente certamente você não entrou no jogo porque toda hora que você ir no global tem alguém pedindo pra trocar presente ou tentando dar o golpe o golpe tá aí, cai quem quer embora tenha muita gente honesta também, né claro, sempre tem, mas felizmente tem muita gente que pega as unidadezinhas dos amiguinhos então fica ligado, troca preferencialmente com quem você conhece, né dá prioridade pros amiguinhos da aliança ou os amiguinhos que moram perto de você que você pode lá dar uns cascudos nele né, espírito natalino aí é, fora isso além desse cuidado ele prioriza a aliança, né porque pontua, né, e tudo mais e tal é, eu tava com 2 mil e poucas unidades a minha meta é farmar pelo menos mais 1k aí até o final aí desse evento de presentes e poder, né pegar aquelas recompensazinhas e tal e tudo mais uma dica, rapaziada especialmente quem foca em AW também na na aliança cara, não gasta tudo só com esse presente de repente compra a poção se tiver precisando fazer evento cara, compra refil reviver, entendeu não gasta tudo com isso aqui porque é idiotice 10 cristais desse aqui dá 3 mil unidades com 3 mil unidades você consegue fazer uma linha no abismo, cara vai te render aí a conclusão vai te render, por exemplo 1 6 estrelas R3 2 cristais 6 estrelas uma série de recompensas então pensa nisso antes de sair metendo o louco pegando esses cristais de de 300 unidades beleza é, muito desses cristais aí eu acabei pegando na realidade pelos marcos, né da da aliança vocês tão vendo aí, cara eu tô até batendo um papo aqui porque olha de bom natal só saúde mesmo porque esse negócio da cabanha não ajudou muito não eu tirei 550k de ouro de 15 unidades ali com 5 eu tirei 1kk enfim coisas que acontecem e é isso, entendeu então usa a inteligência não sai metendo louco comprando esse cristal se você tem outros eventos pra fazer prioriza outras coisas veio esse cristal da junção aí desses três eu não tinha o Thor é um herói que eu queria um tempo atrás até pensei um tempo em colocar R5-X200 mas vamos ver vamos ver o que o futuro vai vir pra gente e é isso aí rapaziada o vídeo mais curtinho hoje e amanhã vídeo de guerra depois de amanhã eu volto a programação aqui do canal já tô com o vídeo de M7 pronto pra lançar pra vocês também e foi isso aí o vídeo de hoje basicamente pra desejar um feliz natal a todos aí e tudo de melhor na vida de vocês valeu forte abraço até mais